Nós estamos aqui em cima de um lago congelado, os lobos aqui da neve, é o nome do nosso clã aqui, da nossa guilda. Estamos procurando comida, tá nós de boa aqui procurando um parasauro delicioso, ou se não, até um diabo ceratops, ou qualquer outro herbívoro mesmo, pra gente saciar a nossa fome voraz. Caraca, parece que a gente tá voando, né? Mas não, é um lago congelado. Tem muita neve, não dá pra ver nada, eu nem sei como é que o nosso líder tá conseguindo enxergar. Ó, ele tá correndo, bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá. O outro tá ali, tá ali. Eita, eita, ele tava me afastando. Bora, eu acho que aqui pra frente talvez ele consiga encontrar alguma coisa. Estamos indo, líder. Não se preocupe. Caraca, não dá pra ver nada, velho. Olha isso. Pelo menos dá pra enxergar ele, dá pra seguir. O outro tá vindo? Tá vendo, tá ali atrás. Aí, ó. Bora, 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 bora. Talvez aqui na frente tenha alguma coisa. Ó, já dá pra ver o chão. Ô, louco. Caraca, isso aqui não é um lago, é um mar. Olha o tamanho disso. A gente tá correndo, correndo e não termina. Ó, ali na frente. Aí. Boa. Aqui na frente parece que tem uma lava. Aí, ó. Aê, perfeito. Tá louco, esse líder é... Ei, não sei nem como é que ele conseguiu se achar aqui. Ó, perfeito. Boa, líder. Isso aí. Agora a gente pode se esquentar aqui do lado. Opa, deitou? Vamos deitar também. Seguir as ordens dele, né? Perfeito. Aí, assim que todo mundo estiver bem, a gente já começa a procurar alguma coisa pra se alimentar e caçar. Ó, eu já tô ficando com fome, ó. Já tá na metade. Provavelmente eles também estão ficando. Você quer brincar na neve? Não. O nosso líder, eu acho que ele encontrou alguma coisa ali na frente. Eu não tenho certeza. Ele tá farejando. Tá procurando. Tá olhando pro chão pra ver se acha alguma pegada. Tomara que seja herbívoro. Vamos na manha. Na cautela. Eu não escutei nada, né? Mas se o nosso líder viu, o outro tá seguindo aqui também. O problema é que se a gente fica muito tempo fora da lava, a gente acaba ficando congelado. Então tem que ser meio rápido. Por enquanto a gente não tá com frio. Mas vocês sabem, né? A neve caindo em cima de nós direto é um problema. Aqui, ó. Ó! Ouviram? Aqui pro lado. Aí, mas a líder. Eu falei? Esse líder tá louco. Bora, é pra cá, ó. Vamos! Nossa, eu tô com muita fome agora que eu vi. Tá menos da metade. Preciso comer. Por aqui, ó. Tem uma graminha aqui abandonada, coitado. Cara, é muita neve. Não dá pra ver nada. Vamos por aqui. Espero que o líder saiba o que tá fazendo. Ó, aqui tem um morro? Tá procurando. Tá farejando. Vou farejar também. Vamos ver se a gente encontra algo. Vai, 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 vai. Tô gritando aqui. Vamos gritar. Bora. Aqui a comunicação, ela tem que ser 100%. Eu acho que o nosso líder achou alguma coisa. Ali, ó. Tô vendo. É o Maia. É o Maia. Vamos pegar, vamos pegar. Aí, ó. Opa, o Maiazinho. Eita. O Maia tá agressivo. Cuidado, cuidado. Opa, opa. Ah, tá atrás de mim. Ah, tá atrás de mim. Vou pegar ele. Vou pegar. Morde, morde, morde. Cata ele, cata ele. Caça, caça. Não, não, não. Quase, me acertou. Nossa, passou perto. Olha. Toma. Morde ele, morde ele. Eu tô tentando, tipo, chamar atenção. Aí, ó. Ah, tomei uma mordida. Não. Tomei uma mordida. Ou foi cabeçada? Não, não tô sangrando. Acho que... Nossa, o outro soltou muito longe. Vamos lá, calma, calma. Tem que ser preciso. Tem que ser preciso. Eita, não, não, não. Ah, valeu, falou. Tem que acertar uma mordida nele, pelo menos. Aí, quase mordi. Aí, mordi. Agora sim. Agora acertei. Beleza. Eu fui de frente ainda. Que perigo. Olha esse Maia... Ih, esse Maia é meio agressivão, galera. Esse Maia é meio agressivão. Ó, tá indo atrás. Quase pegou. Nossa, quase acertou. Quase. Então tá mordendo ele. O problema é que o outro ali, né, tá mordendo, então não dá pra ir pra cima. Ai, sai de perto. Nossa, olha só. Quase que ele acertou. Quase. Esse Maia é difícil. Tá difícil pegar ele. Calma. Ei, Maia tá nervosaço. Tá nervosaço. Morri. Nossa, deitou. Deitou. Ameaça. Ameaça. Nossa, deitou. Não. Nós perdemos um membro. Não. Vamos deitar aqui. Não. Perdemos o coitado. Coitadinho dele. Triste. Ó, o Maia tá deitado lá agora. Bom. Vamos comer. Eu não tô sangrando, então tá de boa. Vamos achar um ângulo aqui e comer. Tem que fazer, né? Tem que se alimentar, galera. É o frio. É o frio. Ó, eu vi outro. Tem outro Uta aqui. Ó. É outro Uta. Pra cá, ó. Ele tá vindo do lado onde o Maia veio. Nossa, que sorte. A gente mal perdeu e já tem outro. Será que é um grupo? Pode ser que seja mais de um até. Pode ser mesmo. Não respondeu. Ih, rapaz. Acho que ele foi capturado. Vamos tentar comer aqui. Enfim. Uma hora depois. Olha só, eu falei. Acabou chegando dois Utas. Era mais de um, aliás. Esse branquinho aqui. E esse outro aqui, amarelo. Dá meio pena olhar pra esse Uta, coitado. Mas ele se esforçou. Ele lutou bravamente. Vou ali ameaçar aquele Maia. Ele vai ver. Sai pra lá, Maia. Ele tá olhando, ó. Eu estava aqui deitado, visualizando esta imensidão. E quando eu olho pro lado, o Maia acabou falecendo. Eu acho que ele faleceu de frio. Ou se não, algum dos nossos membros aqui do clã é meio guloso e atacou ele. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que ele morreu de frio mesmo. Porque eu vi todo mundo vindo correndo pra cá. Caraca. Coitado do Maia, velho. Tá aqui, olha. Caidinho. Eu ainda não me recuperei completamente. E tem outra coisa. A gente vai ter que sair daqui. Por quê? Por que a gente vai ter que sair daqui? Porque a gente vai ficar com frio. E a gente precisa se proteger. Vé, aquilo ali é um Uta novo? Um Uta novo, velho. Ó, tem outro Uta vindo. Mandar amizade. É eu. Tranquilo. Caraca, tá chegando mó galera de Uta, velho. Ó, soltou outro ali. Mó galera. Mais um Indoraptor aí, ó. O outro tá parado ali, só observando. Bom, vamos ficar aqui ainda um pouquinho. Aí depois a gente sai e procura algum local pra gente, né, se aquecer. Certamente que sim. A gente vai ter que sair aqui do frio. Porque alguns dos nossos membros do clã já estão ficando, né, congelados praticamente. Então a gente vai ter que sair, ó. Felizmente algumas carcaças já terminaram. Então agora a gente vai em direção ali à lava pra poder se esquentar bem. Eu por enquanto não preciso, não tô com tanto frio assim. Mas os outros, né, não sei. Acho que eu vou precisar. Eles tão correndo aqui desesperados. Eu acho que sim, eles precisam mesmo. Chegamos aqui, ó. Foguito. Vamos ficar do lado. Na verdade eu acho melhor até a gente descer. Eu vou tentar me comunicar com o líder aqui. Líder. Venha. Aqui, ó. Pra cá eu acho que lá embaixo é melhor, porque tem água lá embaixo, né. Aí, ó. Boa, boa. Tão vindo, tô vindo. Bora, bora. Eita, um acro ali, ó. Corre, corre, corre. Tem um acro ali, velho. Ainda bem que eu saí. Ainda bem que eu dei ideia de sair, né. Vamos sair. Sai correndo. Bora. Vamos ali embaixo. É bem melhor. Aí, ó. Chegamos. Como eu falei, tem água aqui e lava. Então a gente pode tomar água e também descansar aqui ao lado. Muito bom. O carno tá vindo. O carno não, né. Desculpa. O acro. O acro gritou, aliás. Enfim. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. O acro, ele tá vindo, mas a gente já vai sair daqui mesmo. A gente só veio pra se esquentar e tomar um pouco de água. A gente já vai vazar. Agora vamos viver, então, uma vida nômade. Valeu aí a todos. Ó, tô ameaçando. Eita. Vamos atacar ele, será? Opa. Acho que não. Não, não. Vamos sair. Beleza, vamos sair. Vamos seguir o líder aqui. Bora. Valeu, então, a todos. Até mais e tchau. Fui. Fui. E aí E aí E aí E aí